Eu te amo, eu te quero, sou maluco por você Eu não tenho culpa de tanto te querer Olhando nos teus olhos vou falar de coração Eu te amo Só que não, só que não é bem assim Eu gosto de você, mas gosto muito mais de mim Só que não, só que não vai ser você Que vai me controlar Vou te deixar em casa e vou pra noite farrear Sabe amor, já faz tempo que eu quero Falar com você sobre os meus sentimentos Tô sentindo você muito distante E perder você tenho medo Só a sua companhia que me faz ter alegria Eu sei que isso é amor E pra falar a verdade eu tô morrendo de saudade É só você chamar que eu vou Só que não, só que não é bem assim Eu gosto de você, mas gosto muito mais de mim Só que não, só que não vai ser você Que vai me controlar Vou te deixar em casa e vou pra noite farrear Só a sua companhia que me faz ter alegria Eu sei que isso é amor E pra falar a verdade eu tô morrendo de saudade E pra falar a verdade eu tô morrendo de saudade É só você chamar que eu vou Só que não, só que não é bem assim Eu gosto de você, mas gosto muito mais de mim Só que não, só que não vai ser você Que vai me controlar Vou te deixar em casa e vou pra noite farrear Farrear Vou te deixar em casa e vou pra noite farrear